O que mais tem? Às vezes a pessoa conseguiu algum sucesso, porque ele tem um produto, um serviço, ou ele tem alguma qualidade muito boa, mas ele não ajeitou as outras coisas. E daí aquele perigo da marca, ela ter um boom e não durar, porque ela realmente é boa. Porque a gente nunca pode esquecer, a marca pode ser a melhor do mundo, o serviço também, o melhor que tem que ser é o produto e a experiência de entrega. Não adianta a marca muito forte para produto ruim também, que isso aí não segura muito. Tem uma frase espetacular no livro Posicionamento, que é Marca não é sobre o que você diz, e sim sobre o que os outros percebem. Exatamente, é bem isso. É o que fofocam de você. Não é o que você diz que você é. Você diz que você quiser, às vezes você tem uma percepção diferente, mas é o que o outro percebe. Tem muito desalinhamento, quando o outro percebe você de uma maneira diferente. Pô, mas eu não sou isso. Cara, de uma maneira inconsciente, você está pensando numa parada diferente. Quantas vezes, quando a gente fala de posicionamento, você é uma marca. Quantas vezes eu vejo pessoas que postam na rede social, se eu não conhecesse aquele amigo meu, eu achava que o cara era uma puta, um cara zoeira. Eu falei assim, pô, esse cara nem é zoeira, mas toda foto que ele posta, ou ele está com uma cerveja, ou ele está semi-nu, ou ele está numa zoeira, numa balada, eu sei que o cara não é assim. Mas, se alguém não conhece o bastidor como eu, é uma imagem que ele já está se vendendo, vendendo uma maneira de posicionamento, né? E até a coisa do tudo é marketing, o nome veio porque tudo é marketing também. Porque eu falei, se eu só começo a falar sobre as marcas e não dou um nome, fica bambu. Até para as pessoas conseguirem reconhecer, você tem que dar nome para as coisas. Acho que essa é uma das grandes sacadas. Ah, eu não sei o que eu faço. Inventa um nome, dá um nome, porque daí ela passa a existir em uma outra dimensão na cabeça da pessoa. Eu estava lendo, eu queria fazer já alguma coisa. Eu falei, Dani, eu sempre vou nos lugares e falo dos lugares e bababá, eu não tenho um nome para isso. Eu estava no Twitter e eu li alguma coisa de política falando sobre marketing. A ação de tal político é jogada de marketing. Daí eu li para ela e falei, porra, tudo é marketing, né? E foi uma besteira, né? Assim que eu falei para ela, eu ia desenvolver e falei, já sei, tudo é marketing. Eu simplesmente tenho que usar essa hashtag e fazer um quadro falando que tudo é marketing para a galera entender que nos mínimos detalhes tem bastante coisa, né? Uma coisa que você está falando em relação ao marketing, ficou muito gravada uma parte que a gente estava falando sobre história. O quanto a história humaniza e conecta pessoas. Eu me vejo tanto como consumidora, como cliente, até posicionando o produto, a diferença que eu tenho como consumidora de marcas que expõem a história e me faz fazer parte, pertencer daquela história e as marcas que você não tem noção do que aquilo significa da história, do que ela quer proporcionar, você não cria vínculo. Então, você não tem vontade de comprar. Então, até quando você vai em um restaurante ou você vai em algum lugar que você vê desde não sei quando, desde não sei o quê, e você coloca a data e as pessoas começam a remeter, que falam, nossa, isso faz parte de uma história, isso tem um contexto, é muito forte. Até dentro do nosso negócio, a gente, às vezes, faz muitas apresentações dos nossos produtos e tudo mais e tem muitas pessoas que acabaram de começar e precisam fazer o marketing daquele produto. Ah, mas eu preciso de coisa técnica. Você não precisa de coisa técnica, você precisa aprender a contar a história. Porque a partir do momento que você conseguir contar a história do teu produto, as pessoas vão conseguir muito mais se identificar com aquilo que você tem porque, às vezes, é um produto normal. E a pessoa, ela não é técnica, ela não quer saber da técnica do teu produto, mas ela quer saber como que aquilo vai prover solução na vida dela. E nada melhor do que você contar a história pra que ela consiga se sentir parte. Então, isso, quando a gente puxou o gancho de história, eu falo, eu vejo como isso faz sentido. Tanto quando, às vezes, eu vou vender uma joia, eu vejo o quanto as pessoas têm mais aceitação quando eu conto a história da pedra, quando eu conto a história do porquê que a joia foi criada daquela forma. Então, tem muito mais aceitação de mercado. E eu, como cliente, todas as vezes, quando eu vou fazer uma aquisição, como eu sempre sou muito mais inclinada a fazer uma aquisição, uma compra de um lugar que tem mais história. Porque a história, você passa pra frente, né? Se eu compro só a pulseira e falo assim, olha essa pulseira, que linda. O papo termina, que linda. Termina num adjetivo. Se eu conto a história daquela joia, o porquê daquela pedra, você permite a pessoa ter conteúdo na vida dela também. Acho que essa é uma das grandes coisas. E a gente, no final, também cumpre identidade. Quando a gente conta história e a gente se conecta com ela, o que a gente está cumprindo é identidade. Ou afirmando a nossa identidade ou negando a identidade do outro. Por isso que é importante também, quando a gente faz isso, se eu sou um cara mais tradicional e eu sei que a marca é mega tradicional, eu estou comprando a história tradicional pra mim. Se eu tenho uma marca que ela é iconoclasta, que ela questiona tudo, eu não quero que ela seja de 1800. Eu quero que ela seja de agora. Eu quero que ela seja geração Z, paulada, off-white. E aí você começa a ver movimento de marca. Então, por exemplo, a Louis Vuitton, que era uma marca que estava perdendo relevância, daí chama o Virgil Abloh, que é o estilista do off-white, pra virar o estilista da Louis Vuitton. Que história que eles estão contando? O luxo está aberto a novos públicos. A gente quer conversar com 2021. Quando eles fizeram isso foi 2020, o final de 2019. E daí você passa a ter gente jovem comprando, porque eles estão comprando uma história de modernização, de contemporaneidade. Então é muito, muito importante. Cada um desses temperos que você vai vendo movimento de marcas grandes e pequenas fazendo, todos eles têm sentido.